Música Oi gente, oi, tudo bem? Eu sou a Viviane Coelho, esse é o La Cris de QRJ Estamos aqui de novo no Nova América Pra conhecer um restaurante francês que eles têm aqui A culinária francesa é uma das culinárias mais famosas do mundo Muitos dizem que a culinária francesa é a melhor culinária do mundo Até o bichão mesmo, hein, doido? Tenho minhas controvérsias, como muito a nossa culinária aqui mesmo A nossa culinária brasileira Mas hoje a gente vai conhecer o Le Bancôme Que é um restaurante francês que fica aqui na Praça de Alimentação do Nova América Mas ele também tem outras unidades na Barra Em alguns outros bairros E a gente tá super curioso pra conhecer a culinária francesa Então, vamos lá comigo? Bora lá? E a gente tá super curioso pra conhecer o Le Bancôme Gente, o primeiro prato que a gente vai estar provando aqui é o frango cordon bleu O frango cordon bleu é um frango recheado com queijo e presunto E se eu não me engano vai com molho branco por cima Não tenho certeza Eu já vi algumas vezes fazendo lá no Masterchef Vocês sabem que eu sou formada, né, em oito temporadas de Masterchef Aham Só que aqui é um peito de frango recheado com queijo e presunto Não é um frango enroladinho Ele tá até bem baixinho Se eu não me engano ele era pra ser enrolado Não sou experta na culinária francesa Mas pelo que eu me lembro Ele era pra ser enrolado Esse prato aqui saiu por R$25,90 E a gente pediu aqui uma porção extra de batata lionese Pra poder acompanhar esse frango Essa porção saiu por R$3,90 O prato ele vem com arroz branco Farofa panko O frango cordon bleu E também reçulê Que é um feijão branco temperado com legumes É basicamente um feijão branco, gente É, tá bom O diretor tá falando aqui que se isso aqui é culinária francesa Ele é francês e ele não sabia Porque ele faz isso aqui em casa Tá brincando comigo? Mas a primeira impressão que eu tive aqui É que ele é bem cheiroso Mas realmente, eu achei um PF simples, né? É uma culinária francesa meio abrasileirada Até que no site deles eles falam Que é a culinária francesa pro gosto brasileiro Agora vamos lá, né? Vamos provar esse tompeiro Ver se essa comida tem tompeiro Eu vou começar com esse caçulê Pra ver que gosto que ele tem Se é bem temperado Eu gosto muito de feijão branco Então tem que tá bom esse trem aqui Aí aqui a gente tem cenoura Algumas carninhas Gostoso Bem bom até Mas é um feijão branco, gente Nada de outro mundo Mas é bem gostoso Bem temperado Vou pegar aqui esse frango agora Tentar pegar a parte que vem com tudo, né? Peito de frango é uma carne um pouco difícil de trabalhar Porque ela fica seca, né? É um tipo de corte que é danado pra ficar seca Cortando aqui eu vi que tá macio Agora vamos provar O frango tá uma delícia, hein? Ele tá com gostinho de defumado Como se tivesse sido delhado mesmo na grelha de churrasco Muito bom Diferente Porque os de presunto são bons também Mas o que tá sobressaindo é o gostinho de churrasco Acho que foi que deu a diferença aqui Farofa no banco É uma farofa diferente, né? Os grãos, eles são mais soltinhos São até maiores Lembra um pouco uma farofa de milho? Assim, de olhar Porque tem uns grãos maiores aí, né? Farofa boa Nossa, que gostinho de cebola Realmente os grãos são maiores Lembra até um pouco o pão Mas assim, é sensacional Gostei, hein? Agora eu vou pegar tudo junto Gente, muito bom É uma comida caseira, sabe? Tem a pegada francesa Porque o prato tem queijo, tem presunto no frango O caso do leão, feijão branco Mas o gosto é bem de comida brasileira mesmo Muito gostoso Bem temperado Achei o valor acessível R$25,00 pra você provar uma comida diferente Essa farofa aqui, pão Maravilhosa, levinha Acho que tá valendo Super a pena Agora vamos provar essa batata aqui Essa batata lionese Essa é uma batata frita Com cebola caramelizada Algumas ervinhas por cima Batata frita Batata normal Tá até faltando um pouquinho de sal Mas a cebola Uma delícia, hein? Ora, eu já to a cebola com a batata Fica muito bom Vocês sabem que a culinária francesa Nunca me chamou muito a atenção Já achava, assim, muita frescura pra pouca coisa O Jacão vai querer me matar agora Mas a gente já tinha provado o Le Trenco Lá no Le Trenco Paris E achamos bem gostoso aquele molho que eles colocam E essa comidinha aqui também tá uma delícia Tô falando comidinha, gente No diminutivo, de uma forma carinhosa Porque é um prato familiar, né? Um prato assim, um prato feito Aquela comida que a gente faz em casa Tem muito gosto de comida caseira Por isso que eu tô falando do diminutivo Que é essa questão do carinho mesmo Tá muito, muito bom Até agora, tá valendo a pena E claro, né? Que a gente não podia ir num restaurante francês E não provar o Le Trenco Que é o porte mais famoso E que a gente já provou numa casa exclusivamente francesa E aqui você pode escolher o ponto, né? O ponto da casa ou bem passado Eu gosto da carne bem passada Mas eu decidi dessa vez experimentar o ponto da casa Porque eles orientam você a provar o ponto da casa Então eu falei, tá bom Vamos lá, vamos provar o ponto da casa e ver o que é que dá Então a gente pediu aqui um Le Trenco Que vem acompanhado com um cassoulet Com arroz, com a farofa pão E com umas batatinhas E a gente pediu por fora os legumes provençais Que são os legumes com tempero, feitos na grelha Que é também bem francês Então eu decidi pedir por fora Também saiu por R$ 3,90 Pelo Le Trenco ser um corte um pouquinho mais nobre Esse é o prato mais caro que eles têm E saiu por R$ 45,90 Se não é o mais caro É um dos mais caros que eles têm lá no restaurante Então vamos ver se essa carne aqui tá valendo a pena Se vai lembrar aquele Le Trenco que a gente comeu lá no Le Trenco Farim Ou se é só o Malcatra Não, nada a ver, irmão Tô de olho, hein? Vamos descobrir Como a gente já provou o arroz, a farofa E também o cassoulet Já vou passar direto pra carne Passar pra parte boa Tá rosadinha no meio É gostoso Macio, mas um pouco seco Vou pedir até o ponto da casa mesmo Pra evitar que viesse seco, né? Porque quando eu peço bem passada Eu já sei que vai vir um pouquinho mais seco, mais durinho Mas a gente gosta Mas ele mesmo ao ponto Não tá rosadinho no meio, né? Não tá super rosado, mas tá rosadinho no meio Eu achei um pouco seco Mas tá gostoso, tá com gostinho de churrasco Tem a marquinha da grelha Talvez pode ser a minha cabeça Que comeu a carne primeira vez com o molho Acho que estaria faltando um pouquinho de molho aqui Um molhinho por cima Eu precisava nem ser aquele molho à base de mostarda, não Podia ser qualquer molho mesmo Acho que já traria uma suculência a mais pro prato Eu tô muito jurada de Masterchef falando do prato Mas é praticamente impossível comer comida francesa E não lembrar do Jacão Então o tempero tá bom Tá tudo muito temperadinho, muito gostoso Mas o molhinho aqui caia bem Vamos passar aqui agora pra esses legumes Aqui nos legumes a gente tem Abobrinha, berinjela, cenoura, brócolis e tomate Os legumes eles estão al dente Mas são muito gostosos Também tem esse gostinho de churrasco Um temperinho gostoso por cima Muito, muito bom E acompanha super bem a carne e todo o restante da comida Fica muito bom Gostei desses legumes Gostei mais dos legumes do que da batata Achei mais interessante Trouxe um fresco interessante pro prato Dos dois pratos eu acho que eu preferi o de frango Porque é mais barato O frango tava suculento A carne é muito gostosa Mas tá um pouco seca O frango eu achei que valeu mais a pena Pra você conhecer o restaurante Ver o que eles têm a oferecer O tempero deles E os legumes provençais também Como acompanhamento extra R$3,90 tá valendo a pena É um belo prato de legumes Por um preço bem barato Então a gente vai terminar de comer Esse prato aqui E a gente vai ver quais tipos de sobremesas que eles têm lá Vamos ver que sobremesa francesa que a gente vai provar hoje E gente A gente já pediu uma torta Au fondant de chocolate Que seria uma torta cremosa Bem francesa Mas não tinha Então a única opção que sobrou pra gente Foi o moço de chocolate Moço de Nutella na verdade E gente Aquela batata que a gente falou Aquela batata leonese Que a gente pediu extra Ela vem com umas cebolas caramelizadas No vinho E o diretor cismou Que não reduziu muito Porque ele tá tonto Depois de comer aquelas batatas Ele tá falando que o vinho não foi reduzido E que ele está bêbado Não bebeu Não sei E aí só porque ele falou isso Já comecei a sentir uma dorzinha de cabeça aqui também Tô ficando meio tonta Meu Deus Enfim, gente Estamos aqui com a nossa sobremesa Olhando assim por cima Não tá muito bonito não, né? Meio estranho assim Gente, olha isso aqui Que que é isso? Não tá me apetecendo não, viu? A França é super conhecida Pela sua delicadeza Delicadeza no empratamento Sério Não tá apetecendo não Mas eu vou provar Porque eu sou dessas Eu acho que isso aqui em cima Seria Nutella Mas fica com uma aparência Meio estranha assim Meio duvidosa É mais gostoso do que do Nito Ele é bem cremoso Ó Tem uma consistência bem cremosa Agora Nutella Não tem gosto de Nutella Tem umas avelãs aqui Só se for esse negocinho aqui em cima Deixa eu até provar aqui É gostoso Não sei se vale o preço R$7,90 Não é caro não, tá gente? Mas é porque realmente a aparência Ficou meio assim, né? Mas é uma sobremesa gostosa Tem gosto de chocolate Tem castanha Ou é amendoim ou é castanha Mas é bem gostoso E a gente fez dois pedidos, né? Um com a comida E o outro com a sobremesa O pedido pra comida Que foram dois pratos Mais dois acompanhamentos Saiu por R$79,60 E depois fizemos um outro pedido Que eu pedi uma embalagem Pra levar a comida pra casa Porque foi muita comida E também a sobremesa E aí deu R$11,80 Então R$79,60 Mais R$11,80 Vou deixar aqui na tela o total Porque eu sou ótima em fazer conta de cabeça Ah, mais gaseira! Achei o valor bem ok Pra quantidade de comida O sabor Também bem ok Sabor de comida caseira Vale a pena conhecer Um pouquinho da culinária francesa Mesmo que seja brasileirada É bem gostosa a comida aqui do Le Bontem E gente, se você tá curtindo o conteúdo aqui do canal Não esquece de se inscrever aqui embaixo Clica no botão vermelho E deixa a sua inscrição pra gente Porque é totalmente gratuito E você ajuda muito O crescimento do nosso canal Aproveita e compartilha esse vídeo Pros seus amigos Pra sua família Faz maratona aqui nas nossas playlists Pra ajudar o nosso vídeo A chegar a mais pessoas Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo